Precisa ser artilheiro Pra ganhar mulher bonita Tem que ter fama e dinheiro Pra conseguir ser patrão Tem que pôr a mão na massa Pra brindar o que é bom Tem que ter vinho na taça Pra cotovelo que dói Remédio bom é cachaça Pra levar a vida mansa Tem gente que faz trapaça Para não ir à falência Tem que trabalhar dobrado Pra escapar da violência Tem que andar com Deus do lado Quem tem fé e quem tem crença O sucesso é alcançado Mas quem não tem competência Põe culpa no mal olhado Pra mudar e ser pião Precisa ser bom no laço Pra gostar de confusão Precisa ser bom no braço É no braço da viola Que vou conquistando espaço No ponteio do pagode Tem que ter desembaraço Tem que ter desembaraço magnífico Esquilibrado Comvete Comvete A CIDADE NO BRASIL